Música Bem vindos a mais um programa, hoje o assunto Rio Matias, mas antes eu quero agradecer o apoio aqui no programa da Drogaria Catarinense, uma vida cuidando de vocês, são mais de 100 anos de história. Também IOTI, Instituto de Ortopedia e Traumatologia na Rua Blumenau, tudo para os nossos ossos deixar sempre em ordem. E imobiliária Zibel, qual é? Aluguel, Zibel e aluguel, Zibel e aluguel, aluguel é onde? Na Zibel, também a full porte lá de São Francisco do Sul, uma empresa que trabalha com armazenagem, estocagem, enfim, de classe mundial, de São Francisco para o mundo. Mas como eu disse, Rio Matias, você já ouviu falar? Alguns muitos, outros muito pouco. Ele nasce no cemitério, municipal de Joinville, no centro praticamente da cidade, e vai desaguar no Rio Cachoeira. Afirmam os técnicos que este rio é o responsável pelas enchentes no centro da cidade. Em 2013, foi contratado um projeto para evitar que essas enchentes continuassem, modificando o curso do rio, fazendo com que ele ficasse entubado em grandes galerias, como se hoje não fosse. Mas, enfim, troca o rio, em vez de ele passar por aqui, passa por lá, saindo nesse percurso meio maluco, eu diria. Mas é o projeto. Vereadores de Joinville reuniram-se na Câmara, numa comissão especial, para tratar do assunto. A iniciativa são do que nós consideramos, ou pelo menos eles mesmos se auto-intitulam, os vereadores independentes da Câmara Municipal. São seis. Convidaram autoridades do município, o responsável pelo projeto, e também as pessoas envolvidas, ou que pelo menos estão ali enfrentando inúmeras dificuldades na obra. Aqueles comerciantes, moradores. Vamos lá, então, conhecer um pouco mais esta realidade, segundo depoimentos dos moradores que estavam lá, comerciantes principalmente, dizendo que, olha, a obra é um verdadeiro inferno. Já se passaram mais de cinco anos e meio, e um pouquinho mais de 60% foi concluído. Se mais de cinco anos forem necessários para concluir esta obra, salve-me Deus! Vamos, então, ao depoimento destes moradores na Câmara Municipal. Nós trabalhamos no ramo da saúde, e na frente da nossa clínica tem uma galeria aberta, com toda a água do bairro que para ali, uma série de animais mortos que surgem ali quando chove. Nossos colaboradores, quando saem para o almoço num dia de chuva, não conseguem retornar para o trabalho, porque não tem calçada e não tem acesso. Uma coisa que eu sou da descendência japonesa, a gente preza muito é respeito. Está faltando muito respeito nessa cidade. Respeito para poder chegar ao seu trabalho. A gente gera emprego, mas os colaboradores não conseguem chegar ao trabalho. A gente tem o nosso negócio com uma obra que passa na nossa rua, mas a gente não sabe se a rua vai estar fechada para chegar no nosso negócio ou não. Se eu posso informar ao meu cliente que ele deve fazer uma rota alternativa. Então, é respeito que falta. E eu estou contando que desde dezembro, a ambiental não passa na rua. E a única pessoa, a pessoa mais nobre que pode me dar uma resposta sobre isso, é o varredor. Porque eu vou até ele e eu pergunto para ele. Por que o serviço não passa na nossa rua? Porque nós fomos mandados não passar na rua enquanto tem obra. A obra é necessária, ela é importante, mas muitos erros foram feitos desnecessariamente e só pode ser proposital. Infelizmente, nós vimos a qualidade. Eu espero que agora se resolva. E dessa reunião de hoje da Comissão de Cidadania, eu parabenizo todos os vereadores. E o que me marcou foi, são não sei quantas observações para a empreiteira e dois processos administrativos. Só que eles não mandaram. A Secretaria do Planejamento, quando em 2013 apresentou como ia ser feita a obra, prometeu que não aconteceria nada do que nós estamos falando hoje aqui. As ruas estão interditadas, cheias de buraco. Em frente ao comércio, não passa, não transita carro. E agora, com as calçadas danificadas, não transitam pedestres também. Os senhores imaginam um comércio sobrevivendo sem clientes? É meio difícil. Encheram de tapumes na frente da loja, esconderam a frente, a fachada da loja, fomos assaltados por três vezes dentro de um mês. Estamos no comércio em milha há 30 anos, nunca havia acontecido. A obra ajudou a sermos assaltados. Além do prejuízo que a gente já está tendo na queda das vendas, ainda fomos assaltados. Sem contar que usaram as ferramentas da própria obra para arrombar a loja. A obra ainda colaborou para isso. Na nossa empresa tem 30 famílias que dependem daquele trabalho. Eu acho que ficou excessivamente claro do drama, da catástrofe, que é essa obra do rio Matias. Não adianta mais a gente mostrar aqui o quão tenebroso, o quão terrível é a situação. O próximo passo agora é procurar os responsáveis. Nós queremos os nomes e sabemos que eles são muitos. Enquanto nós não começarmos a achar o culpado e responsabilizarmos eles, esse tipo de situação lamentável vai continuar ocorrendo. Na Imobiliária Zibel, você tem tudo para o aluguel, também para compra, venda, confiança, tranquilidade, uma equipe especializada para que você não se incomode. Portanto, se estiver procurando um imóvel, seja ele comercial, industrial ou residencial, o endereço qual é? Zibel, a imobiliária do aluguel. O nosso movimento é para ajudar pessoas a alcançar felicidade. Para isso, reunimos em um só lugar profissionais de referência em ortopedia e traumatologia, com excelência na tecnologia de exame e atendimento extremamente humanizado. IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Viver bem e estar em movimento. Nós estamos aqui no oferecimento da Imobiliária Zibel. Zibel é aluguel. Aluguel aonde? Esse é o Silva lá na Zibel também. Aqui conosco, Drogaria Catarinense, 100 anos de uma belíssima história. A drogaria, você sabe, o atendimento é especial, o estoque sempre impecável, infalível, tem tudo para você, além de preços muito justos. Drogaria Catarinense. Deu para entender aí um pouquinho sobre a reclamação dos moradores, comerciantes, enfim, como nós podemos testemunhar nestes depoimentos muito fortes. Osnipiski, que é professor, também foi lá fazer um relato da situação, para que você entenda um pouquinho melhor a barbaridade que é esta obra, que se arrasta custando mais de 46 milhões de reais. Muitos afirmam que ela irá passar de 60 milhões. Osnipiski. Eu vou começar essa história do final. Por gentileza, dá para passar o vídeo da atual situação das obras do Rio Matias? Ali nós temos um cabo de energia elétrica pendurado em uma árvore. Essa é a Jerônimo Coelho. Essa é a Praça Dario Salles, fechada há cinco anos. Cinco anos fechada. Isso é de fronte àquele prédio verde, lá de fronte à prefeitura. Cabo de energia elétrica. Isso é agora, não é de tempos atrás. Olha a organização do canteiro de obras. Olha o transiúte como anda em Joinville. Olha o equipamento moderno. É da NASA, isso. Olha a segurança, olha. Não tem o tapume, não tem uma sinalização, não tem nada. Esse esgoto é hoje de fronte ao mercado municipal de Joinville. Vazamento de esgoto. Está ali, esgoto puro. Dá para fazer até um furor ali, vocês vão ver. Desgoto, não é? Não, mosquito lá morre, nem entra. Isso aí é uma miscelânea de águas em Joinville e em Preiteira. Na rua Jacó, Eisenhut. É assim que está. Essa aí é a via gastronômica. Isso é para a cadeirante andar ali, olha. Essa é a obra da Águas de Joinville, sem sinalização. Olha aí o pessoal andando aí, olha. Está Jerônimo Coelho? Condivido o respeito aos empreiteiros e tal, mas não tem organização nos canteiros de obra, não são respeitadas a segurança, não é respeitado nada. Parece até a Síria, lá no bombardeio, lá depois da... Ou a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha bombardeada. Mas essa, viu, vereador Nilson? Essa história começou no dia 10 de setembro de 2013. Portanto, vai fazer seis anos. Numa audiência pública, feita na mitra de um Cezana, na sede lá na rua Jaguaruna. Dá para a gente sentir que o problema é grave. A obra é uma porcaria no sentido do que a gente viu no relato. Ela até pode ser importante para ali na frente evitar as enchentes. Mas será que esse custo para a cidade vale a pena? Os vereadores querem montar uma CPI. Os independentes são seis. Mas para que ela aconteça, são necessários sete votos. Falta um vereador assinar. Dos 19, a maioria, portanto, não quer mexer no problema. Aliás, tem um detalhe aí que eu quero destacar. Enquanto a reunião acontecia, nenhum vereador que apoia o governo defendeu, falou, se manifestou. Um silêncio absoluto. Poucos, inclusive, estavam presentes. A gente pode deduzir algumas coisas. Primeiro, estão preocupados realmente que as coisas não são tão simples assim. Segundo, o Executivo mandou dizer, olha, não falem nada, é preferível não falar do que se expor. Terceiro, talvez tenham interesses e excusos. Eu não estou afirmando. Mas, olha, quem não aparece, quem não explica, não justifica, sempre fica na questão da Câmara. Uma dúvida, um grande ponto de interrogação. Vamos agora à manifestação dos seis vereadores. Três que usaram a tribuna para cobrar a tal da CPI. Os outros três ficaram na observação, mas assinaram o documento. Vamos ouvir os vereadores. E essa reunião tem um objetivo muito claro, que é ouvir a população e podermos, assim, entender, termos a sensibilidade do que esta obra está ocasionando para o comércio local, que esta obra está ocasionando para o centro da nossa cidade. Nós tentamos já há bastante tempo a abertura de uma CPI. Não tivemos votos suficientes. Na sequência, houve uma tentativa de elaborarmos ou de promovermos uma audiência pública. Também não foi possível, porque não atingimos os votos suficientes para a audiência pública. E, num determinado momento, então, conseguimos aprovar na Comissão de Cidadania esta reunião, que tem como objetivo maior ouvir as pessoas e apontar as falhas. E, quem saiba, a gente possa, inclusive, ter uma expectativa real da entrega desta importante obra para a nossa cidade. Há poucos dias, eu conversava com o pessoal ali da Requinte, da Panificadora, que aqui estão, eles já querem fazer um registro, e eles me diziam o seguinte, olha, o Festival de Dança sempre foi para nós um segundo Natal. Ou seja, esses dias que passamos aí do Festival de Dança, era também uma expectativa, uma esperança de fartura no comércio local. E esse ano, muito pelo contrário, esse ano a queda foi catastrófica. Nós já assumimos um compromisso, vamos elaborar uma carta, a carta da obra do Rio Matias, que será destinada ao Ministério Público Municipal, estadual, perdão, ao Ministério Público Federal, e também ao Tribunal de Contas, que é o órgão regulador que tem como compromisso com Santa Catarina regular os custos de todo o Estado e seus municípios. Apurar a responsabilidade, a condição técnica da empresa, se ela tem um não, por que o preço foi tão baixo, cronograma financeiro, tudo isso tem que ser debatido numa comissão parlamentar de inquérito, e não numa tarde tão rapidamente aqui, que fica muito no vazio. Por isso que nós pedimos essa CPI, não é para botar ninguém na cadeia, dizer que houve corrupção, não. É para apontar responsabilidades, onde que foi gasto, de que maneira foi gasto, cronograma da obra. Eu sei, Dirk, que desde o início, na rua Otto Bend, foi um problema sério. Teve erro de projeto, segundo foi falado para nós. A Fernanda de Noranha, que está lá, o filho do Marcos Hart, lá, aquilo lá foi feito daquela forma, porque foi um erro de projeto, segundo a Prefeitura, daquela forma que foi feita. Isso tudo não dá para apurar nessa conversa vereadora hoje. Por isso tem que ter uma comissão parlamentar de inquérito para levantar responsabilidades. Mas o que nós precisamos mesmo é um levantamento geral que é feito com o nosso papel de vereador de investigar. Então nós temos que abrir os olhos, é para a nossa função de legislar, de investigar, de fiscalizar. Se nós não fizermos isso, nós vamos continuar apanhando, apanhando, até não poder mais. E daí todo mundo pede. Ah, muda, todos os vereadores mudam. Então nós temos que fazer. Por isso, senhor presidente, nós estamos aqui, a CPI está aqui, tem seis vereadores que assinaram. Está aqui. Vereador Maurício Peixe, vereador Irassema do Retalho, vereador Nifu Kenning, vereador Odir Nunes, vereador Rodrigo Fachini, vereador Atânia Larson. Agora, se não acontecer, é aquilo que o Rodrigo Fachini falou, vereador, nós vamos amanhã mesmo, pegar a documentação, levar no Ministério Público Estadual. O Federal já levantou, foi para o Estadual, o Estadual até agora está parado, mas vamos levar também no Tribunal de Contas, já que nós não podemos fazer, vamos levar para outra instância. Alguém perguntou aqui, qual é o encaminhamento que vai ser dado? Se não der a CPI, nós vamos, ou essa semana, semana que vem, os seis vereadores, lá no Tribunal de Contas, entregar para o presidente do Tribunal de Contas, essa documentação que nós temos aqui, que infelizmente não vamos ter mais, porque nós não temos a CPI. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Na Imobiliária Zibel você tem tudo para o aluguel, também para compra, venda, confiança, tranquilidade. Uma equipe especializada para que você não se incomode. Portanto, se estiver procurando um imóvel, seja ele comercial, industrial ou residencial, o endereço qual é? Zibel, a Imobiliária do Aluguel. O nosso movimento é para ajudar pessoas a alcançar felicidade. Para isso, reunimos em um só lugar profissionais de referência em ortopedia e traumatologia. Com excelência na tecnologia de exame e atendimento extremamente humanizado. E a coisa continuou lá na Câmara, nos depoimentos, mostrando que não há prazos para a obra estar concluída. Isso mesmo. Inicialmente, dois anos no papel. Aí a coisa foi se complicando, a coisa foi se alongando, ficando mais cara. E agora? Será que são necessários mais cinco anos para contratar? Ou melhor dizendo, para concluir a obra, já que ela está uma parte contratada e outra parece-me que terá que ser novamente licitada? A ideia é saber. Afinal, a empresa que está operando, está realizando o trabalho, tem competência? Tem dinheiro para finalizar a obra? Será que eles têm equipe suficiente para poder executar com máquinas, com equipamentos de uma forma geral? Trator, caminhão, perfuratriz e muito mais? Há dúvidas. O responsável pelo projeto lá atrás foi na Câmara e disse, olha, a obra está sendo mal executada. Não tem nem fiscalização. Que barbaridade. Vamos ouvir agora o responsável que fez o projeto, recebeu por isso, mas agora está dizendo, hum, hum, nós dissemos no papel que se fosse feito assim não ia funcionar. Está aí o resultado. Em primeiro lugar, eu gostaria de ouvir, ouvir o seu Edu, que é da Paralela Engenharia que fez o projeto. A primeira parte do projeto foi a sua empresa que foi contratada conforme os recursos aqui apresentados pelo portal de transparência da Prefeitura. É isso? Perfeitamente. Segunda coisa, o senhor como empresa responsável pelo projeto, o senhor às vezes foi chamado e o senhor autorizou a empresa ou a Prefeitura fazer qualquer modificação no referido projeto? Desses elementos, nenhum deles resulta em uma modificação apreciável que justifique situações de atraso. O projeto que o senhor elaborou, dois anos, um bom prazo, é folgado, extremamente apertado, é tranquilo. Eu sei que isso tem vários fatores que são externos, mas eu queria saber a sua opinião. Veja, quando a gente faz o orçamento na parte de consultoria, a gente tem que trabalhar com o chamado preço justo, e o preço justo envolve um prazo padrão de execução. Então, os 24 meses são um prazo padrão de execução, ele foi defendido junto ao organismo financiador para estabelecer um cronograma, ele não foi feito por acaso. Então, ele é um prazo justo. Prevê-se que, por exemplo, dentro de um contrato de obras públicas, podem ter aditivos de prazo, se forem necessários, e aditivos de preço, se forem necessários, dentro da forma da lei, devidamente justificados. Agora, a gente sempre parte de um prazo que seja justo. Então, ele é um prazo justo, ele não é folgado, ele não é flexível, ele não é apertado. Ele é só o prazo justo. O senhor, se a prefeitura dissesse, seu Márcio, todas as ruas estão liberadas, em quanto tempo o senhor entregaria a obra? Que essas interferências a prefeitura resolvesse, em quanto tempo o consórcio entregaria a obra? Assim, é um pouco difícil dar um valor preciso, mas seria em torno de uns 20 meses, mais ou menos. 20 meses? Não, perdão. Seria, tipo, novembro de 2020, mais ou menos. Porque o prefeito diz, até o prefeito próprio falou, que a empresa estava em dificuldades financeiras, que eles iriam ver uma forma de antecipar, evidentemente que a lei não permite, não permite a antecipação, na obra pública, por pagamento de obras que não foram realizadas. O próprio prefeito, naquele comentário, disse que a empresa, o que deu a entender, que a empresa não tem capacidade financeira para tocar a obra. O que o senhor me diz da colocação do prefeito? E que está sendo pesadelo para ele. O prefeito apenas tem um pesadelo, e eles lá vão à falência. O que havia era um atraso de pagamentos, houve alguns atrasos de pagamentos. Mas por parte de quem? Da prefeitura. Da prefeitura. Entendo eu que o prefeito estava entendendo essa dificuldade, a empresa não recebendo com esse atraso. Claro, se a prefeitura não paga, evidentemente que o senhor não vai ter dinheiro para bancar a obra. Exatamente. O senhor não consegue avançar na obra, não consegue tocar a obra, senão receber. Nós vamos agora, então, ouvir a Secretaria de Infraestrutura. Os fatos que atrasam a obra, que a gente vem falando de interferências, o que está ocorrendo hoje. Na Jerônimo Coelho, a Companhia Água de Joinville ainda está relocando as redes de esgoto, que deve terminar no próximo mês. E está previsto a obra de relocação das redes de água de esgoto na Responde Toné, no final de setembro, início de outubro. Após isso, está liberado esse trecho para a execução da obra. Aí, com essa paralisação que houve nesse tempo, a empresa alegou reequilíbrio em algumas análises de algumas planilhas, parou, eles estão retornando ao serviço. Não sei o motivo, sei lá, devido ao mercado atual, que eles não ainda recompuseram sua equipe, que foi desfeita há um tempo atrás. Mas, acreditamos, foi passado para a gente a semana que devam dar início na pavimentação da Beira Rio, fechar aquela vala existente, e algum trecho da parte da Jerônimo Coelho. E aí, agora, eles vão sucessivamente, vão começar a marcar as obras, estaqueamento, mas o cronograma final vai ser passado por eles na próxima semana. E aí, o final de 2020? O final de 2020. Se eles começarem a obra, um trecho bem importante a ser feito ainda, que é a Responde de Toné, se começar a partir de outubro, deve ir mais tranquilo, seis, sete meses, vai passar do segundo semestre de 2020. Por parte da Prefeitura, não veio nenhum secretário para se manifestar, para falar, ou pelo menos explicar o que está acontecendo, na verdade, por conta da versão da Prefeitura. É lastimável. A obra vai ficar ainda mais complicada, à medida que for avançando, na via gastronômica, no centro, ali na JK, na Norte Sul, certo? Vai pegar ainda um outro trecho em relação ao caminho lá para o rio Cachoeira. E muitos têm dúvidas. Eu, inclusive, como jornalista, tenho lá minhas dificuldades de entender. Por quê? Ao final, quando o rio Matias estiver canalizado, por toda essa tubulação que você viu uma parte no vídeo, quando chegar lá no final, no Cachoeira, grandes bombas estarão retirando desse piscinão subterrâneo que eles vão construir, grandes bombas estarão tirando água, certo? Deste piscinão para jogar no Cachoeira, evitando, assim, a enchente no centro da cidade. Até pode, por algum tempo, funcionar. Mas a gente conhece poder público. Quanto tempo essas bombas vão funcionar? Quem vai fazer a manutenção disso? Será que realmente vão pagar a conta para que ela esteja lá nos dias ou noites de enchente, elas estarem bombeando? Segundo, nós sabemos que é histórica a questão das enchentes no centro da cidade. Joinville foi construída ali, naquele local, abaixo do nível do mar. Sobe a enchente, vai lá, bomba, trabalhar, trabalhar. Muito bem! Não era melhor, portanto, já deixar o negócio como está, adequar como os comerciantes estão, o terminal está, enfrentando a enchente, que é rápida, dura uma hora, duas horas, e depois ela vai embora, ou gastar-se essa fortuna, quebrar-se o comércio, o centro da cidade, com a dúvida que talvez não funcione. Este é o meu ponto de vista. Agora é tarde demais. É se concluir. Mas, por que não se colocam mais empresas nos mesmos trechos? Então, um pouco aqui, um pouco lá e vai reduzindo o tempo. Segundo, por que não fazem dois turnos? Não se trabalha mais cedo e vai até mais tarde, para que também a obra esteja mais ágil? Não! Se põe aquele troço em passo de tartaruga, a ponto de que na semana retrasada, um dos caminhões, poucos, por sinal, que estavam na obra, um dos caminhões ficou sem óleo diesel. Tiveram que trazer o óleo, para que ele pudesse voltar e realizar o seu trabalho. Meu Jesus amado! Como é que a gente pode imaginar que empreiteiras que não têm óleo diesel, que os funcionários estão ali sem nenhum tipo de IPI, aqueles equipamentos de proteção individual, que as máquinas estão, eu diria, obsoletas algumas, certo? Concluir esta obra com a responsabilidade que se tem. E quando a própria prefeitura diz que não tem prazo, não tem cronograma, aí é de se arrancar os cabelos. Eu não tenho mais. Os comerciantes no centro da cidade, os moradores, estes, ainda correm o risco de, além dos cabelos, perderem os seus negócios, novos empregos ou aqueles que já existam, virarem pó. O rio levar junto à esperança. Vamos acompanhar, para e passo, os passos que a Câmara estará tomando às autoridades, Ministério Público e Tribunal de Contas, para, afinal, fazer com que a obra caminhe, ande e não afunde como está hoje. Até o próximo programa do Seu Silva. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho